Salve, salve aí, torcida vascaína, tamo de volta aqui com o nosso canal Vamo Vasco. Aí meus amigos, vamos aí pras notícias agora da tarde, né, algumas novidades que está acontecendo no Vascão. Mas antes aí eu já peço pra você, deixando aquele like como costume, explode o vídeo de like, se inscreve aqui no nosso canal, em busca aí de 100 mil inscritos, dê essa força aí pra gente, compartilha com a sua galera, traz mais vascaínos pro nosso canal. Também peço pra você ativar o sininho das notificações, pra você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco continua aí com a meta do BMG, né, pra mudar a cor do patrocinador, né. O Vasco, assim que atingir a marca de 50 mil renovações, vai mudar aí a cor do BMG pra preta. E vamos falar aqui quantas contas o Vasco tem lá abertas no Banco BMG. Também vamos falar aí da busca do Vasco por reforço, e também vamos falar da situação do lateral esquerdo, Nathanael, do Internacional. Bom, pessoal, se você não sabe, o Vasco e o Banco BMG lançaram aí uma campanha pra alteração da cor da logomarca do BMG na nossa camisa, né. A camisa do Vasco que tem aquela logo lá do BMG laranja, né, aquela coisa ridícula. Essa cor pode ser alterada caso o Vasco atinja a meta de 50 mil contas abertas no Banco Digital aí do BMG. Até o momento teriam sido abertas aí mais de 20 mil contas, ainda não está nem na metade, se você não abrir a conta lá no Banco BMG, é muito fácil, só baixar lá o aplicativo, abrir a conta é de graça, pessoal. Não tem taxa nenhuma, é só você abrir a conta lá que vai ajudar o Vascão e fazer a nossa camisa também ficar bem mais bonita, né. Agora que o Vasco vai vir aí com a capa, vai vir bem bonita a camisa, a gente não quer aquele BMG laranja estragando a camisa. E tomara que o Vasco atinja essa meta. Outros clubes do Brasil também estão passando por esse mesmo processo, o Atlético Mineiro e também o Corinthians. O Corinthians dos três, entre Vasco e Atlético Mineiro, é o que está mais próximo aí de conseguir, de atingir a meta e falta muito pouco para os caras lá conseguir. Não vamos deixar aí o Corinthians conseguir isso primeiro, vamos passar eles e vamos ser o primeiro time aí a bater essa meta do BMG. Faz lá sua conta. Bom, pessoal, como todos vocês já sabem, o Vasco está atrás aí de reforços. Segundo algumas informações, parece que o Vasco quer anunciar dois, de dois a três reforços antes do Campeonato Brasileiro. Fato é que o Campeonato Brasileiro está aí há duas semanas do seu início e o Vasco até o momento só contratou aqueles jogadores lá do Madureira. Vários jogadores são especulados diariamente no nosso clube. A gente cansou de trazer notícias aqui de jogadores especulados. Eu sei que a maioria de vocês que me assistem não gosta desse tipo de notícia, mas é o que tem, pessoal. Não tem como a gente fugir. A gente tem que trazer para o torcedor os nomes que o Vasco está buscando. Se você preferir assistir outros canais, com certeza vão estar falando dos mesmos assuntos dos jogadores especulados. É meio que fato, pessoal. Não tem como fugir disso. E o Vasco segue aí em busca, principalmente, de um lateral esquerdo. Hoje pela tarde surgiu o nome aí do lateral esquerdo, o Nathanael do Internacional, como o interesse aí do nosso clube na contratação do jogador. O jogador que teve uma passagem até razoável com a camisa do Atlético Paranense, se transferiu para o futebol europeu, permaneceu lá durante alguns anos e retornou no final do ano passado ao Internacional. No Internacional, ele não é titular o titular da posição. É o Endo que o ano passado chegou até mesmo a negociar com o Vasco e disse que não gostaria de vir vestir a camisa do Vasco porque o Vasco devia salários. Meio que tirou onda do nosso clube. E o jogador permaneceu no Internacional. E o Nathanael é reserva desse cara. Não sei se seria válido, talvez, a contratação do jogador. Não tenho ideia de quanto o Nathanael ganha. Na minha opinião, ele deve ganhar mais ou menos na casa de R$ 250 mil a R$ 300 mil, já que ele veio do futebol europeu para o Brasil. Mas hoje pela tarde teve uma grande novidade aí do dirigente do Internacional e também ex-dirigente do Vasco, Rodrigo Caetano. Ele falou que o Vasco não fez nenhuma proposta. Ele diz desconhecer totalmente aí essa possível ida do Nathanael para o Vasco e com certeza não existe negociações ainda. Pode ser que o Vasco tenha só sondado talvez o staff do jogador, mas a princípio não fez nenhuma proposta ao Internacional. A gente fica aqui na espera de anúncio de alguma contratação. O Vasco esteve também muito quente para fechar a contratação do zagueiro Lucas Alves até o momento. Não contratou esse zagueiro. O jogador ficou até mesmo de fora da última partida do seu clube no Campeonato Suíço. Talvez muito por conta da negociação com o Vasco. Mas assim que tiver algum jogador fechado com o Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal. E claro, se surgirem mais nomes especulados, vamos trazer aqui para o torcedor ficar ciente de quem que o Vasco está querendo contratar aí. Eu acho que até o início do Campeonato Brasileiro o Vasco não fecha com três reforços, a não ser que pegue três jogadores ali do Madureira de novo ou talvez de outro clube pequeno do Rio de Janeiro. Porque está bem difícil do Vasco fechar contratações. Já era para ter contratado jogadores. A estreia do Vasco no Brasileiro se aproxima e seria importantíssimo o Vasco ter contratado jogadores antes do Campeonato Brasileiro. E a gente fica aqui no aguardo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Fala aí sobre o BMG. Tem ainda muita coisa para o Vasco conseguir a meta de mudar a cor do BMG, mas a torcida do Vasco é brava. Vamos torcer aí muito. Vamos abrir as contas lá no Banco BMG. É muito fácil. É de graça, pessoal. Só baixar o aplicativo aí do Banco BMG e fazer lá o seu cadastro, abrir a sua conta. Quem comenta aí sobre o interesse do Vasco no lateral esquerdo, Nathanael, mas que o dirigente do Internacional, Rodrigo Caetano, já tratou de desmentir. Talvez o Vasco só sondou o staff do jogador. Se houver algum avanço nessa negociação, vamos trazer aqui no nosso canal. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudações, SKN, a todos.